É o seu TV Shop Mix aqui no Auto Shopping Fórmula Particular Automóveis e a Ellen tem ofertas imperdíveis, olha só. É isso aí, Ivone. Nós temos esse lindo Sandero 2015, completasso, por apenas R$ 31.900, 2015, viu? E esse Polo, Ellen? Esse aí, o Polo Sedano 1.6 completo, por apenas R$ 33.900. Continua! Vamos lá. Temos também o Gran Siena 2003, duológico, completo, motor 1.6, por apenas R$ 34.900. Temos também a oferta do Kia Soul, que semana passada estava por R$ 33.900, essa semana ele baixou para R$ 31.900, completo. É câmbio mecânico, né? Câmbio mecânico, motor 1.6. Tem mais? Isso aí, EcoSport 2012-13, completinha, motor 1.6, freestyles, por apenas R$ 43.900. E para finalizar, tem um ninho com parcela excelente, essa cabe no seu bolso. É isso aí, entrada de R$ 990, 48 parcelas de R$ 659, Vaner. Excelente, os carros da Particular Automóveis, você precisa vir aqui para conferir de perto. O Hélio faz um trabalho nesses carros, que você compra o carro e não precisa, não tem nada para fazer, entendeu? Você compra para trabalhar, para viajar, para usar mesmo. Não são aqueles carrinhos que tem coisinhas para fazer, vale a pena conferir de perto. Você pega carro no negócio, né, Ellen? Isso mesmo, pegamos carros de menor ou maior valor, pegamos moto como parte de entrada, carta de crédito e parcelamos a entrada do cliente em até seis vezes no cartão de crédito. Bom demais, e o telefone da loja? É o 3029-1313. 3029-1313. Zap, zap da Ellen? 9-9800-8658. 9-9800-8658. Ela dá risada dela mesmo, Ellen. Ah, e você tem um abraço, né, para um cliente especial? Temos sim, o netão da Polícia Civil. É um cliente, o operador de um veículo nosso, a gente está mandando um abraço para ele, sempre assiste o programa. Bacana, e a gente tem que agradecer mesmo, muito mesmo, vocês que assistem, que dão audiência para a gente. Muito obrigado, mesmo esse é o TV Shop Mix, que vale porque vende.